Como a cidade interfere na vida das mulheres? A casa, a calçada, a rua, o poste, a praça, o túnel, o muro, o canal, a poluição, a degradação, a violência, a arte. Se pensarmos como tudo isso interfere em nossas vidas, estas palavras podem significar muito. O espaço público da cidade é um desafio todos os dias para nós. Na calçada mal iluminada, nos becos, nas praças que na maioria das vezes servem ao lazer das crianças e dos homens. Num lugar que parece não nos pertencer. Ir ao trabalho ou procurar um emprego se torna um desafio todos os dias. Pela ausência de creches e serviços públicos adequados, como o transporte acessível e de qualidade. Inclusive, no Rio de Janeiro, para diminuir o constrangimento nos vagões de metrô em horários de pico, hoje há vagões exclusivos para as mulheres a fim de evitar possíveis assédios. De quem? Dos homens. Falando nisso, por que é importante compreender as relações desiguais entre homens e mulheres na nossa sociedade? O modo como as cidades têm sido produzidas e estudadas negligenciam a dimensão das mulheres e sua experiência urbana. A segregação, a pobreza, a violência urbana são as consequências das desigualdades sociais na cidade. E é a partir desta dimensão que se costuma falar. Só que as desigualdades de gênero não podem ser menosprezadas, pois as mulheres são mais vulneráveis aos riscos sociais em uma cidade, principalmente mulheres jovens e negras. Com isso, as cidades apresentam verdadeiras armadilhas físicas, sociais e culturais às mulheres, interferindo profundamente na sua autonomia. As mulheres sofrem mais radicalmente os problemas urbanos que os homens, pois a cidade é produzida conforme a lógica masculina de vivenciar o mundo, que está baseada, sobretudo, no poder através da opressão exercida no trabalho, nas instituições, na economia, na política e, principalmente, no ambiente familiar, em casa. Você só pensa em riqueza, tudo o que você tem, você quer. Ai, eu tenho que ser saudável da Amélia, aqui você é que é a mulher. Não, porque Amélia nós não merecemos. O papel atribuído às mulheres dentro de casa, de cuidar dos filhos e do marido, das tarefas domésticas, ainda impõe uma dinâmica ao seu dia a dia que a maioria dos homens não vivencia. Quando somos ainda chefes de família, nem se fala. Por isso, é preciso repensar a forma como as nossas cidades têm sido produzidas, debatendo, por exemplo, a política habitacional, de transporte, de saneamento, enfim, a política urbana, que deve ser discutida no sentido de construir uma cidade de todos os homens e de todas as mulheres.